Estreia em casa e quase 1.300 torcedores prepararam a festa para o início de uma nova temporada. Mas foi a bola rolar que o torcedor Carijó começou a assistir o que não queria. Logo aos 5 minutos, cruzamento na área do Tupi. Gideão fez boa defesa e o meia Jonathan recebeu sozinho para abrir o placar. O Tupi tentou reagir rápido, com Juninho, depois com Iago pela direita. Mas é o Tombense que é mais efetivo no ataque. João Paulo aproveita o erro da defesa do Tupi e cruza da esquerda. Gideão evita o segundo gol. Primeiro tempo, Tupi 0, Tombense 1. O time foi para o vestiário com o vaia da torcida. E por enquanto, ninguém gostou do que viu. Por isso, está difícil ter esperança numa virada. Houve muita falha de passe, passe perto e erraram demais da conta. Se continuar assim, alguma coisa vai ter que mudar. A gente espera que o Tupi melhore aí, porque esse primeiro tempo, primeiro jogo que eu estou acompanhando, não fez bonito, mas a gente espera como torcedor aí para os próximos jogos acertar aí. Tem que melhorar aí para dar alegria para a torcida. No segundo tempo, o Tupi voltou sem caça-rato no ataque. Vez o jovem sávio entrar em ação. Aos seis minutos, parecia que o Tupi iria reagir. Iago cruza da direita, mas foi forte demais. O veloz Carlos Júnior tentou aproveitar o contra-ataque e arriscou de fora da área. Sabe aquele dia que nada dá certo? Pois é, assim foi com o Tupi na estreia do Mineiro. O mascote ainda tentou dar aquela força com a dancinha, só que também não ajudou muito. No duelo entre as equipes representantes da Zona da Mata, melhor para o time de Tombos. Depois da derrota em casa, o Tupi enfrenta o América de Teófilo Ottoni, fora. Time que também perdeu na estreia. Para o torcedor, muita coisa tem que mudar até lá, já que a primeira impressão não foi nada boa. Com a negação, o time jogou mal pra caramba, veio tocar a bola pra frente, nada. Dando o passe errado, não tá fazendo porcaria nenhuma, o time tá mal. Treinador também, só fica olhando ali, não fala nada. Zaga, pelo amor de Deus. O goleirinho ainda, coitado, ainda sovou ali. Não tem time, não tem time. Tá faltando o time. O time perdendo o primeiro jogo, tá ali atrás ali, meu amigo. O que que é isso? Um estádio, um campo desse aí, lindo desse jeito. É que a gente vem apoiar e vê uma coisa dessa. Para o segundo jogo, o técnico Eder Bastos pode mudar algumas peças. Não tem como você ficar murmurando agora. Tem que pensar no próximo compromisso contra o América de Teófilo Ottoni e buscar uma vitória fora de casa pra compensar essa derrota em casa.